Olá, excelentes! Tudo bem? Prof, tenho 30 mil reais. Quero resgatar daqui a 5, 6 anos. Ter um determinado patrimônio. Onde eu devo investir? Você já teve esta dúvida? Esta dúvida foi enviada pelo querido Sandro e vou hoje responder a pergunta do Sandro, que, muito provavelmente, você também tem esta dúvida. Prof, mas eu não tenho 30 mil reais, eu tenho mais, eu tenho menos. Não tem problema, vamos ajustar para o seu perfil. A pergunta do Sandro foi a seguinte, olha, tenho 30 mil fora a minha reserva de emergência. Sandro, parabéns, você já está, assim, olha, muito à frente da maioria dos brasileiros que já possuem a reserva de emergência. E o Sandro gostaria de aplicar para chegar em 100 mil reais em 5 ou 6 anos. Quais os investimentos que você me indicaria? Beleza, então, nesta aula, nós vamos fazer um passo a passo como o Sandro e você deve fazer, se este é o seu objetivo. Então, pega aí papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Quer receber dividendos diretamente no seu bolso em apenas 45 dias? Descubra como? Na Missão Viver de Renda. Um evento único, onde eu vou te ensinar estratégias de investimentos e construirmos juntos o seu plano financeiro de prosperidade. Com conteúdo claro, didático e pronto para você aplicar, transforme sua realidade financeira agora. Inscreva-se já em missãoviverderrenda.com.br através do QR Code ou pelo link que está na descrição deste vídeo. Não perca a chance única de virar o jogo financeiro a seu favor. E eu te vejo lá na Missão Viver de Renda. E agora que a gente já tem o objetivo, que é chegar nos 100 mil reais, neste exemplo, talvez o seu número seja outro, depois a planilha que eu vou disponibilizar aqui, você pode utilizar para colocar o seu exemplo e fazer os ajustes necessários. Primeiro ponto é nós determinarmos a velocidade. Prof, mas que velocidade é essa? É a velocidade com que o seu dinheiro cresce, ou seja, os juros compostos. Não adianta você ficar aí procurando, caçando diquinhas na internet, se você não sabe qual é a velocidade que você quer dar aos seus investimentos e isso também tem a ver com o seu perfil de investidor. Então vamos desenhar o que está acontecendo e você vai fazer este mesmo desenho aí na sua situação. Então no dia de hoje, você tem aí uma quantidade de dinheiro. No caso do Sandro, ele tem 30 mil reais já para fazer o investimento. Parabéns, olha. 30k. Então cada k aqui, mil reais. Então 30 mil reais que ele tem ali. O objetivo dele, após 6 anos, 5 ou 6 anos, eu vou calcular aqui com 6 anos, é chegar num valor que seja de 100 mil, ou seja, 100k. Cada k, mil. Beleza? E o que acontece? E essa tal de velocidade? Nós precisamos descobrir quais são os juros compostos que irão fazer os 30 mil reais hoje, que estão aqui, se transformar no futuro em 100 mil reais. Porque desta maneira, eu vou ter uma meta a perseguir dentro da minha carteira de investimentos. Então passou um mês, eu vou olhar aquela meta. Será que eu consegui? Estou acima? Abaixo e continua o efeito dos juros compostos até chegar aqui. Se você que tem hoje 30 mil e quer transformar em 100 mil reais, você vai precisar de uma rentabilidade anual de 28,56% ao ano. Então a velocidade é de 28,56% ao ano. Tirando ali 5% da inflação, então eu vou tirar aqui mais ou menos 5%, tá? Ao ano da inflação, nós vamos ficar com um ganho real de aproximadamente 22,44%. Então 22,44% ao ano de rentabilidade líquida. Ou seja, você vai ganhar aqui os 28% na carteira e descontado a inflação projetada de 5% ao ano, 22,44% ao ano. Eu não acho, eu Anderson, não acho uma tarefa fácil você que está iniciando construir uma carteira que renda todo ano 22,44%. Isso aqui deixa eu escrever para ficar bem claro, tá? Ganho real. Já descontado a inflação. Não é uma tarefa tão simples. Pode ser que aconteça em um ano, dependendo da economia, dependendo dos ativos. Mas não é uma tarefa fácil. Beleza, prof? E aí, o que a gente vai fazer? Legal. Primeiro na planilha que você pode baixar no final da descrição desse vídeo, são os textos. Então lá no final, na descrição, você vai baixar a planilha que está lá à sua disposição. Na verdade, é um conjunto de planilhas, tem aula para você entender como que funciona cada uma dessas planilhas. Você vai colocar lá o valor. Olha, R$100 mil é o patrimônio meta, o patrimônio inicial 30K, você vai colocar o valor que você tem, tá? Neste caso aqui, olha, nós simulamos sem fazer aportes. Então seria necessário 28,56% ao ano, descontando uma média de 5% da inflação, nós gastaríamos aqui um tempo estimado em anos de seis anos para bater a meta. Não é uma tarefa tão simples de ser realizada. Mas vamos pensar o seguinte, e se ao invés de só colocar os 30 mil, colocar também alguns aportes mensais? Então vamos desenhar de novo. Dia de hoje, tenho aqui meus 30K para investir. Meu objetivo, lá na frente, seis anos depois, chegar na meta. Meu objetivo principal definido, quero chegar em 100K. Meu 100 mil. Agora eu tenho uma velocidade aqui. Só que antes disso, eu quero fazer o seguinte, que tal fazermos aportes mensais? Ou seja, todos os meses fazer um novo investimento. Então se você colocar R$ 643,00, R$ 643,00, todos os meses, até completar seis anos, você vai com uma taxa de 12% ao ano. Então aqui, 12% ao ano, já estamos dentro de uma realidade. Descontado uma inflação de 5%. Tem muitas pessoas que nesse momento estão falando assim, Por que que não dá 7, 12 menos 5? Porque não é essa matemática, vai por mim, aqui vai dar 6,67, tá? 6,67% ao ano. Então a velocidade, tá viva essa caneta? Opa, segura. Tá? 6,67% ao ano seria a velocidade para o seu patrimônio, aqueles R$ 30.643,00 todos os meses crescer para chegar aqui na frente e você ter mais do que R$ 100.000,00, porém atualizado pela inflação. Beleza? Então aqui não é 12 menos 5, vai dar ali, tem uma quantia matemática para fazer, mas aqui a gente entrega o planilho para você fazer de uma maneira mais simples. Legal. Será que está dentro da sua realidade colocar 643 aproximadamente todos os meses? Se, beleza, temos um plano para fazer com aportes, tá? Então diante disso, a gente vem aqui naquela planilha e agora a gente tem os dados. R$ 100.000,00, R$ 30.000,00 para investir, R$ 100.000,00 onde eu quero chegar, R$ 30.000,00 que eu já tenho, expectativa de R$ 643,00, e agora eu estou mais próximo da realidade. 12% ao ano. Eu sei que você agora está fazendo a pergunta, onde eu vou encontrar 12% ao ano, prof? Então calma, fique comigo até o final da aula. Descontei 5% da inflação, estamos falando de uma taxa anual, tá? de rentabilidade no seu bolso de aproximadamente 6,67%, o que seria ali 0,54% ao mês, ou seja, existem vários ativos que trazem esta rentabilidade, batendo a meta como projetado em 6 anos. E aí a gente quer agora responder a grande pergunta. E aí, prof? onde investir? Então, esse aqui é um exemplo de uma carteira de um aluno meu, para você ter uma ideia, essa carteira, tá? Nos últimos 12 meses, rendeu 28%, olha que legal, tá? 28% em 12 meses ao ano. É sempre que acontece isso? Não! Mas, observe que aqui, essa carteira, ela teve uma queda, aqui, tá? Aqui estou pegando aqui 12 meses, tá? Ela teve uma queda, uma parte aqui, que em um determinado período caiu, é normal, porque tem uma composição que tem renda variável, tem renda fixa, então você vai precisar fazer o quê? Diversificar uma carteira de investimentos, onde de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua inteligência financeira, você vai escolher os ativos de acordo com aquilo que você quer. Então, pode ser que você tenha um percentual de ações, fundos imobiliários, tesouro direto, BDRs, ETFs, ações americanas, FIAGRO e outros ativos. O percentual do lado de cá vai depender do seu apetite e da sua inteligência, do seu apetite para risco e sua inteligência em administrar o patrimônio que você tem. Então, aqui não dá para ter uma matemática que valha para todo mundo, porque isso aqui é uma estratégia pessoal de investimento. Cada um tem que ter a sua. Então, o que é bom para mim, o que é bom para algum aluno, mentorado meu, talvez não seja bom para você. mas, o que você precisa fazer é criar esta carteira e dar o primeiro passo, porque senão você não vai conseguir viver de renda lá na frente. E, se você chegou até aqui, eu tenho um convite especial para você. Vai começar a missão viver de renda. O meu evento 100% online, gratuito, onde em três dias com mais sete missões exclusivas, eu vou te ensinar um método inabalável para você poder criar uma carteira de investimentos e viver de renda. Então, se inscreva agora em missão viverderrenda.com.br o link está na descrição, QR Code também. E eu te vejo lá na sala de aula e nos comentários aqui se você tiver alguma dúvida. Um forte abraço do Prof. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!